O botão, e aí ele mostra um botão ali, da barra de ferramentas de formatação do Word permite, letra A, criar uma lista com marcadores, letra B, desenhar uma caixa ao redor do parágrafo, letra C, selecionar o espaçamento duplo para as linhas de um parágrafo, letra D, distribuir o texto igualmente entre as margens esquerda e direita, e a letra E, aumentar a distância de recuo entre o texto e a margem esquerda. Bem, pessoal, observa comigo, quando a gente usa o Word nas versões mais recentes, esse botão tem uma localização que é a guia página inicial. Então, atualmente, nas versões recentes do Word, esse botão que a prova citou está na guia página inicial. Para demonstrar o uso desse botão, eu vou primeiro digitar um texto aqui, começando com a palavra Aulas, e aí eu vou digitar um determinado parágrafo aqui, qualquer, com um texto. Pronto, vamos colocar aqui um ponto final. Agora, acompanha comigo. Se eu selecionar esse texto e clicarmos aqui na guia página inicial, nós vamos encontrar um grupo chamado parágrafo, e nesse grupo parágrafo nós temos os dois botões muito parecidos com aqueles citados na questão. Nós temos um aqui chamado diminuir recuo, e temos um outro que é o que a questão efetivamente citou, que é o aumentar recuo. Cada vez que eu clicar nesse botão aumentar recuo, observa o texto, cliquei, 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 percebe que ele está aumentando o recuo esquerdo desse parágrafo. E cada vez que eu clicar no botão agora diminuir recuo, então ele vai diminuindo o recuo esquerdo do parágrafo. Outras maneiras de alterar o recuo, tanto o recuo esquerdo quanto também o recuo direito, é o usuário clicar na guia layout da página, e aqui na guia layout da página também tem recuar, onde eu posso determinar um valor para recuar à esquerda, vamos botar ali, por exemplo, 3 centímetros, e um outro valor para recuar à direita, qual eu vou botar ali também, vamos botar 4 centímetros. Então, além de alterar os recuos pela guia página inicial, nós também podemos alterar os recuos pela guia layout da página, certo? Mas como a questão pediu especificamente esse botão que está na guia página inicial aqui dentro do grupo parágrafo, que nós chamamos de aumentar recuo, esse botão vai deslocando o texto e aumentando o recuo esquerdo. Vamos voltar para a questão? Dizia lá, o botão, que é o aumentar recuo, da barra de ferramentas de formatação do Word, que atualmente é considerado o botão aumentar recuo, da guia página inicial do grupo parágrafo do Word, permite, resposta aqui tem que ser a nossa letra E de Equador, é aumentar a distância de recuo entre o texto e a margem esquerda, porque o botão aumentar recuo, ele aumenta o recuo esquerdo, por isso ele serve para aumentar a distância de recuo entre o texto e a margem esquerda desse documento. Por isso aí a resposta, a nossa letra E de Equador para essa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida aí, falando sobre botões importantes, que são os botões de recuo que existem dentro do Word.